E olha só a importância de colaborar com as autoridades oferecendo informações, pistas ou a própria denúncia anônima. A caminhonete de uma família feita refém esta semana na área rural de Santana do Manhuaçu foi encontrada em uma plantação de café na região da Zona da Mata. O carro da família mantida refém foi abandonado numa lavoura de café na zona rural da cidade de São João do Manhuaçu. O veículo foi removido para o pátio da Polícia Civil, periciado em busca de vestígios que identifique os criminosos. Moradores da região localizaram a caminhonete e avisaram a PM. A Polícia Militar, desde a ocorrência do voo, continuou em rastreamento, em busca de informações e da autoria do fato dele tiro. Com isso, após as equipes receberem essas informações, deslocou até um córrego na cidade de São João do Manhuaçu, onde conseguiu localizar a picape em uma lavoura de café abandonada. Na madrugada de quarta-feira, homens armados invadiram a sede da fazenda em Santana do Manhuaçu. Uma família foi feita refém, enquanto o dinheiro, o veículo e 60 sacas de café foram roubados. Desde então, várias informações foram checadas e dirigências aconteceram para prender os envolvidos. Nós seguimos em busca de informações do roubo ocorrido e pedimos à população que faça contato via 181, via 190 ou no telefone 3339-6733 e que a população nos passe informações para que a gente consiga chegar até esses autores do roubo.